O Futebol Clube Porto ganhou o jogo com toda a justiça, pelo que produzir em jogo, pelo que produzir em campo, as oportunidades que construiu, os golos que fez, poderiam ter sido mais, tivemos oportunidades claras e é surreal falhar tantos golos de baliza aberta, isso é algo que nós temos que trabalhar, temos que ratificar e tentar projetar para o próximo jogo, melhorar nesse aspecto. Portanto, em relação aos lances, acho que nenhum de nós está melhor colocado que o árbitro, o árbitro está muito bem colocado nas decisões, porque tem um grande visão completo, acho que decidiu bem, acho que decidiu bem, tanto no penalti como na expulsão do jogo do Tandela.